E começou a funcionar hoje o Laboratório Móvel do Instituto Butantan, em Arassatuba. O trabalho faz parte do mapeamento e sequenciamento do vírus da Covid no interior paulista. O objetivo do serviço é acelerar o processo de testagem dos casos suspeitos da doença, identificar as variantes que circulam no município e cidades próximas, como Birigui, Buritama, Guararapes, entre outras. Fora do contêiner itinerário, todo o processo de testagem de amostras durava de 10 a 12 dias. Agora, a pessoa suspeita para a Covid-19 tem de procurar uma unidade básica de saúde. O município faz a coleta e envia o material para o laboratório móvel, que disponibiliza o resultado das análises em até 24 horas. Essa é a quarta parada do contêiner, que tem mais de 12 metros de comprimento. A ideia do Instituto Butantan é, além de acelerar o mapeamento dos municípios e fazer um sequenciamento das variantes do vírus, aproximar a população da ciência. O contêiner está instalado na Praça Rui Barbosa, em Arassatuba. O trabalho vai ser realizado até o dia 25 deste mês.